Olá! Finalmente eu vou responder todas as suas dúvidas sobre o hidratante firmador da Salve, o novo produto da Salve, que muita gente me pediu no Instagram pra falar sobre este produto, já que eu já fiz resenha de todos os produtos da Salve, eu já fiz resenha, então eu vou deixar o link aqui em cima sobre o primeiro hidratante da Salve, que foi o hidratante antioxidante. Nessa minha resenha eu falo sobre tudo mesmo da marca, a origem da marca, como que foi criada, a proposta dela e várias outras coisas, além da resenha e da minha experiência sobre o primeiro hidratante da marca, que foi o antioxidante. Se você quiser saber mais sobre a marca e mais sobre a origem, ou mesmo só sobre o hidratante antioxidante, eu sugiro que você dê uma olhadinha nesse vídeo, porque está completíssimo, tá bom? Nesse vídeo aqui eu vou focar mais nos ingredientes, no que ele faz, qual foi a minha experiência, o que aconteceu com a minha pele, então vai ser só sobre este aqui, tá bem? Então antes de começar eu queria agradecer a Klau que me deu este hidratante firmador, muito obrigada Klau, porque sem você este vídeo não teria sido capaz de ser gravado. Então muito obrigada por ter me mandado este produtinho pra eu testar e poder gravar vídeo pra vocês, tá bom? Então beijo Klau, muito obrigada. E antes de começar o vídeo, eu também fiz resenha sobre o limpador facial e sobre o polêmico esfoliante que teve Recall, se você não sabe do que eu estou falando, vai dar uma olhada no vídeo, porque eu falei sobre a minha experiência com o esfoliante e com o limpador facial. Tá muito completo, vai dar uma olhadinha aqui em cima no vídeo. Então é isso, vamos começar logo com a resenha deste produto, porque eu tenho muita coisa pra falar e eu já sei que esse vídeo vai ficar longo. Como eu sei que esse vídeo vai ficar longo, vou fazer o seguinte, no comentário fixado aqui embaixo, eu vou deixar o tempo de cada tópico que eu for falar aqui. Então se você estiver interessado só nos ingredientes, eu vou deixar o tempo que eu começo a falar sobre os ingredientes aqui embaixo. Se você estiver interessado só em saber os preços e tal, aqui embaixo. Se você quiser saber a minha experiência, o tempo vai estar aqui embaixo. Inclusive eu respondi todas as perguntas do meu Instagram, porque quem me acompanha no Instagram me mandou perguntas sobre esse hidratante firmador e eu vou responder todas elas aqui hoje no final do vídeo. O tempo também vai estar aqui embaixo. Eu vou começar falando da embalagem, porque a embalagem é uma coisa que me surpreendeu bastante, porque a embalagem mudou. Então temos uma nova embalagem para um novo hidratante. Eu infelizmente não tenho mais a embalagem hidratante antioxidante, porque foi literalmente, acabou meu antioxidante, eles lançaram esse aqui e eu já tenho na semana seguinte. Então assim, eu fui burra e não guardei pra comparar as embalagens pra vocês, vocês me perdoem. Mas eu vou deixar uma foto aqui pra vocês, a diferença dos dois, pra vocês tentarem comparar e ver a diferença de tamanho dos dois. E apesar deste hidratante firmador parecer menor, ele não é menor. Algumas pessoas vieram falar comigo quando eu postei essa foto, de que, nossa, mas por que que ele é menor? Ele não é menor. Eles veem a mesma quantidade de produtos. Os dois tem 35 gramas. A única diferença é que este aqui é mais achatadinho, e o antioxidante ele é mais compridinho, é mais uma bisnaguinha. Esse aqui ele é só mais achatado. Outra diferença da embalagem é que ele veio com uma tampa e o pump. Eu vi que algumas pessoas reclamaram do pump, que não gostaram dessa nova embalagem. Eu não sei muito bem porquê, pra ser sincera, porque eu gostei muito da embalagem. O pump funciona super bem, ele faz uma dosagem muito boa de produto, então você consegue dosar muito bem. Ele não sai muito, ele não sai pouco, ele sai na medida certa pra você. Inclusive, eu acho que prefiro a embalagem assim, do que a embalagem do antioxidante. As duas cabem muito bem na CCR, as duas são compactas, são funcionais, então pra mim não teve muita diferença essa alteração de embalagem, tá? Eu gosto muito de pump, por isso eu gostei mais desse aqui, por causa do pump. Mas eu vi bastante gente também que criticou o pump, porque não gostou muito do pump. Eu não sei se teve algum problema, tipo, ah, o meu pump não funcionou, ou só eu não gosto de pump. Então, isso eu não vou conseguir falar pra vocês, mas o meu funcionou super bem, e o meu eu gosto bastante de pump, então eu gostei muito da embalagem, que foi mudada e alterada pra essa aqui. Agora vamos falar de preços e condições de pagamentos, porque estamos no meio de uma pandemia, e eu acho isso muito importante, porque ninguém tá podendo gastar, né gente? Tá difícil, então ninguém tá podendo gastar muito. Então, seguinte, este produto aqui custa R$99,90. Ele custa R$10,00 mais caro que o hidratante antioxidante. É inevitável eu não comparar os dois hidratantes, são os dois hidratantes da Salve, então é meio óbvio que eu vou fazer essa certa comparação, R$99,90 este produto aqui. Pra pagar, você pode pagar em até 3 vezes sem juros, pode pagar no boleto também, e até o momento que eu estou gravando esse vídeo, compras acima de R$99,00 estão com frete grátis. Então você não precisa comprar mais de um produto pra ter o frete grátis nesse produto aqui, porque como esse produto é R$99,90, ele já é mais do que R$99,00, então ele vai sair com frete grátis do mesmo jeito, tá bem? E uma das coisas que eu mais gosto da marca, e eles continuam com esse programa, é que eles têm um programa de reembolso do dinheiro, caso você não goste do produto. Essa é uma medida que a gente vê bastante lá fora, e aqui não é tão popular assim, digamos assim, que é você comprou o produto pra testar, ver se funciona pra sua pele, e você não gosta, sei lá, não gosta por algum motivo, e aí você deixa o produto parado, porque você não vai usar, porque você não gostou na sua pele. Porque com o uso de 30 dias, você já consegue ter uma opinião formada sobre o produto. Então caso você não tenha gostado do produto, 30 dias depois, você pode pedir o reembolso pra salve, que ela vai devolver o seu dinheiro. Isso é incrível, isso é realmente muito incrível, eu gosto muito dessa medida que eles têm. Você pode testar à vontade que eles vão devolver o seu dinheiro, caso você não tenha gostado do produto, tá bom? Isso é bem legal, bem legal mesmo, gosto bastante disso. Ah, e uma coisa que eu preciso falar pra vocês, que eu não tava nem no meu roteiro, porque eu fiz um roteiro aqui pra falar pra vocês, mas é que eu fiquei sabendo ontem, então eu preciso fazer este adendo aqui pra vocês. A salve, muito em breve, segundo o Julia Petit, vai lançar miniatura dos produtos, o que eu achei sensacional, porque vocês podem testar os produtos. Por exemplo, eu não quero comprar este produto full size, de 35 gramas, eu acho que é muito pra mim, não conheço a marca, quero conhecer, quero testar os produtos. Então eles vão lançar as miniaturas em breve, não divulgou quando, mas eu achei essa medida muito legal, acompanha as redes sociais da Salve pras novidades, e como eu fiquei sabendo ontem, eu queria contar essa novidade pra vocês aqui também, porque eu achei bem legal, e adoro miniaturas, achei muito legal eles lançarem essas miniaturas, vai rolar em breve, então achei bem legal essa medida também. Vamos para os ingredientes agora, que eu tenho bastante coisa pra falar dos ingredientes. Tem quatro ingredientes principais neste produto aqui, que são ácido hialurônico, tantenol, cogumelo fulingue, e o extrato de tara. Vamos falar sobre esses quatro ingredientes, começando pelo ácido hialurônico. O que é ácido hialurônico? Ácido hialurônico é uma molécula que a gente produz no nosso próprio corpo. A partir dos 25 anos a gente começa a produzir menos esse ácido, então a gente tem que repor o ácido hialurônico. O que ele faz? Ele deixa a sua pele feita bumbum de neném. É o ácido que retém a água, ele vai deixar a sua pele hidratada, ele vai deixar a sua pele com um bicho bonito, ele vai deixar a sua pele mais jovem, digamos assim, sabe? Com aparência jovem. O ácido hialurônico também está presente no antioxidante, só que a concentração neste produto aqui é muito maior. Por quê? Neste hidratante firmador, temos oito fórmulas de ácidos hialurônicos com três pesos diferentes. O que é três pesos diferentes? Três tamanhos de moléculas diferentes. Então tem uma grandona, tem uma média e uma bem pequenininha, que eu já vou explicar pra vocês o que cada uma funciona. O ácido hialurônico, nessas oito fórmulas, vão hidratar, suavizar, revenir linhas finas e sinais dos tempos. Sign of the time. Eu vou falar um geralzão aqui agora, mais ou menos, bem por cima, sobre o que esses oito diferentes ácidos hialurônicos fazem neste produto, e quais são as diferenças desses três pesos que a gente tem aqui também, tá? Mas, se você quiser saber tudo mesmo, assim, todos os detalhes, eu vou deixar um link no box da descrição, meio que com um ABC dos oito ácidos, pra vocês saberem exatamente o que cada um faz. Eu vou falar um geralzão aqui, um resumão, porque senão a gente vai ficar até amanhã falando só sobre oito ácidos hialurônicos, tá? E eu tenho muito mais coisas pra falar, então eu vou dar um geralzão. As moléculas maiores vão agir na superfície da sua pele. E as pequenininhas vão fazer aquela hidratação profunda na pele, lá embaixo, lá na cutes, lá embaixo mesmo, pra manter essa hidratação power. E entre essas funções vai ser, elas vão fazer uma drenagem na sua pele, essas bem pequenininhas, quando elas entram em contato com a sua camada profunda de pele, ela vai drenar a água da sua pele, e vai distribuir pro todo o seu rosto. Então ela vai manter essa hidratação uniforme, lá de dentro pra fora. Essas camadas maiores, essas moléculas maiores, que vão agir na camada externa da pele, vai ser como se fosse um captador de água do ambiente. Sim, gente, isso é possível. Ela vai captar a água do ambiente e vai trazer pra sua pele, pra manter ela mais hidratada por mais tempo. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, quando eu for falar sobre a aplicação, tá? Mas é basicamente isso que ela faz. Ela vai trazer a água pra sua pele, do ambiente, e vai deixar ela hidratada por mais tempo. E a camada mediana vai ser a barreira natural que ela vai criar. Ela vai criar uma barreira pra não deixar essa água evaporar. Então quando aquelas partículas menorzinhas, fizerem a drenagem da água na sua pele, pra distribuir pelo seu rosto inteiro, vai ter essa barreira pra não deixar essa hidratação ir embora. Então toda a água vai ser mantida no seu rosto. A molécula menorzinha, ou o peso menorzinho, também vai ajudar na produção de aquaporina 3. O que é a aquaporina 3? Basicamente ela vai ajudar a prevenir o envelhecimento precoce. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, com uma matéria mais descritinha sobre o que é a água por embaixo, mas basicamente ela vai prevenir os sinais de envelhecimento precoce, tá? Então se você quiser mais detalhes, eu indico você dar uma olhadinha no box da descrição. Vamos falar sobre o extrato de tara agora. O que é extrato de tara? Extrato de tara é... Na verdade, tara é uma planta peruana. E a semente dessa planta, ela vai reter muita umidade. Então ela é mais um fator, mais um ingrediente que vai ajudar na hidratação da pele. Mas pra mim, o principal efeito do extrato de tara aqui neste produto é simplesmente o efeito tensor. O efeito tensor é aquele efeito que você consegue perceber que a sua pele está fazendo um pequeno lifting, sabe? Você sente que ela está tipo esticando a sua pele mesmo. Esse efeito é um efeito momentâneo. Eu já vou explicar a diferença entre firmador e tensor, tá? Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, quando eu for falar sobre aplicação e tal. Mas é basicamente isso. O extrato de tara vai fazer esse lifting natural na sua pele que você sente assim que você aplica. Temos o pantenol, o famoso pantenol. Acho que todo mundo conhece o pantenol, que é a vitamina B5, que é um power na hidratação. Ele é muito bom na hidratação. Então sim, ele vai ajudar a hidratar. É mais um fator que vai ajudar a hidratar. Então o pantenol, aqui nessa fórmula, vai entrar para acalmar a sua pele e agir como se fosse um anti-inflamatório também. Cogumelo fulingue. Eu sempre travo a língua para falar fulingue, mas é o cogumelo fulingue. O que é cogumelo fulingue? Ele tem inúmeras funções nutritivas, anti-inflamatórias, antioxidantes também. E quando ele é usado em peles maduras, ele ajuda a reduzir as linhas finas. E se você, caso, ainda não tenha linhas finas, porque você é abençoada por Deus e não tem linhas finas ainda, então ele vai dar aquele vício bonito na sua pele. Porque ele vai ajudar na produção de colágeno. Então colágeno também é uma coisa que a gente vai perdendo conforme vai passando a idade. E ele vai ajudar nessa produção de colágeno, fazendo com que a sua pele seja mais firme, sabe? Vai preencher, o colágeno vai preencher essas linhas finas, então por isso que ela reduz as linhas finas finas. Esse cogumelo é muito usado na medicina chinesa e ele vai ajudar a dar essa certa luminosidade para a sua pele. Uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui, gente, luminosidade, viço, hidratação é diferente de oleosidade. Hidratação é diferente de oleosidade. Hidratação é água, oleosidade é óleo. São duas coisas diferentes, água e óleo não se misturam. Então você pode ter uma pele oleosa, mas você pode também ter uma pele seca, mesmo estando oleosa, porque você não hidrata a sua pele, você não põe a água. Você tem que repor a água. Água você precisa. Sempre, qualquer tipo de pele precisa de água. Então é diferente hidratação de oleosidade. Vocês precisam entender isso. Eu vou repetir quantas vezes for necessário. São duas coisas diferentes que eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Como o cogumelo fuling também ajuda na produção de colágeno, ele vai deixar a sua pele mais firme conforme o tempo. Isso sim é o efeito firmador deste produto aqui. O extrato de tara vai fazer aquele efeito tensor momentâneo. O cogumelo fuling vai ser o firmador mesmo, conforme você vai utilizando. Esse sim é o tratamento. Por isso que eu quis entrar nesse assunto. Porque são duas coisas diferentes. O efeito tensor vai ser uma coisa momentânea. É uma coisa mais sensorial. É um produto sensorial. Pra você literalmente sentir a sua pele estar sendo firme. Eu vou ter que comparar esse efeito tensor com o primer. Na verdade, agora é primer, mas antes era um tratamento da Biang. Eu já usei Biang. Eu já usei vários potinhos da Biang. Eu já fiz um vídeo, inclusive. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês, caso vocês tenham interesse em ver. E a Biang tem... Eu já usei muito a Biang antes de ser primer e antes de ter o efeito mate, o efeito luminoso. Agora eles estenderam muito a marca. E depois que meu último potinho acabou, eu não comprei outro. Não porque eu não goste, tá? É porque eu fui testando outras coisas mais e acabei não comprando mais o da Biang. Então, na época que eu usei, era só um único produto da Biang. Que é um tratamento, na verdade. Se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhadinha no vídeo do resenha da Biang. Mas eu tenho que comparar. É o único produto que eu tenho pra comparar com esse efeito tensor. Porque a Biang também dá esse efeito tensor na pele quando você utiliza. Eu tenho que confessar que esse aqui eu sinto mais ainda o efeito tensor e é mais imediato. Quando eu usava o da Biang, eu aplicava o hidratante. E depois de uns 5 minutos eu começava a sentir ele fazer esse efeito tensor. Esse aqui não. Esse é momentâneo. Eu passo e já começa a esticar tudo. E eu sinto esse aqui mais tensor ainda do que o da Biang. Então, é por isso que eu estou falando pra vocês. Porque são os dois que eu utilizei muito pra saber e falar sobre isso pra vocês. Isso é o efeito tensor. O efeito firmador vai ser produzido pelo cogumelo fulingue, que ele sim, ao longo do tempo, vai ajudar a firmar a sua pele. Porque ele vai estimular a produção de colágeno. Então, a marca diz que depois de 21 dias você já começa a sentir a sua pele mais firme. Lembrando que quanto mais hidratada a sua pele estiver, mais firme ela vai ficar. Então, como esse hidratante aqui tem esse efeito firmador do cogumelo fulingue, além desse booster de 8 ácidos hialurônicos, mais pantenol, mais o extrato de itara que vai reter a umidade. Então, isso aqui é literalmente um booster de hidratação bem potente e que vai ajudar a firmar a sua pele com o decorrer do tempo. E eu sei que muita gente de pele oleosa deve estar me ouvindo falar agora e tremendo, porque eu tô falando muito de hidratação. E eu... Gente, eu vou falar de novo. Hidratação é diferente de oleosidade. A minha pele é mega oleosa e eu só consegui ver um resultado melhor na minha pele oleosa depois que eu passei a hidratar. A partir do momento que eu comecei a hidratar minha pele com hidratantes próprios para minha pele oleosa, foi que eu vi uma melhora na minha oleosidade. Por quê? Quanto mais você retira o óleo, mais a sua pele entende que você precisa de mais óleo para hidratar a pele. Só que óleo não hidrata a pele, então você pode ter uma pele oleosa, porém seca. Porque óleo... Oleosidade é óleo, hidratação é água. Toda pele precisa de água. Vou repetir isso quantas vezes vocês quiserem. Toda pele precisa de água. Então, mesmo que você tenha uma pele oleosa, você precisa hidratar a sua pele. Um hidratante próprio para a pele oleosa? Claro, com certeza. Mas você precisa hidratar a sua pele. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso, vocês me deixem no comentário. Textura e aplicação. Vamos falar finalmente sobre a textura e aplicação. Como eu falei para vocês, por mais que este hidratante seja muito potente no quesito hidratar, é um hidratante muito leve. Ele é muito leve, ele é transparente, parece que você está passando uma água no rosto. De verdade, eu acho que é um dos produtos mais leves que eu já usei. É muito leve. Você passa no rosto parecendo que você está passando água. Como vocês estão vendo, é assim que eu aplico. Eu normalmente dou três pumps. Foi o jeito que eu achei. Eu já testei com dois, já testei com quatro. Para mim, o meio é sempre... A medida, o caminho do meio é sempre melhor. Então, três pumps eu consigo fazer o meu rosto inteiro e o meu pescoço. Gente, não esquece de hidratar o pescoço também, porque assim, o pescoço... A gente sempre fala do rosto, mas o pescoço também é um dos principais lugares que a gente começa a ver os sinais da idade. Então, vamos hidratar o pescoço também. Não esquece do seu querido, amado pescoço. Então, três pumps eu consigo fazer o meu pescoço e o rosto. Eu sempre aplico fazendo aquela massagem maravilhosa, que inclusive eu já falei sobre massagem facial lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Eu falo mais sobre massagem facial no meu Instagram. Eu tenho um post que vai estar aparecendo aqui para vocês, onde eu mostro uma das minhas massagens faciais favoritas. E na legenda eu falo mais sobre os benefícios da massagem facial, tá bom? Vamos falar finalmente sobre a minha experiência com o produto. Eu não tive nenhum problema com ele. Eu já vou logo falando. Eu não tive nenhum problema com esse hidratante firmador da Salve. Não tive. Caso você tenha visto o meu primeiro vídeo, onde eu falo sobre o antioxidante, vocês sabem que eu tive alguns problemas com o antioxidante. Até a minha pele se acostumar com o booster de nutrientes que aquele produto tinha, levou um tempinho. Esse, não. Foi amor à primeira vista. A minha pele amou este produto. Desde o primeiro dia de uso. Eu amei muito esse produto de verdade, porque a experiência foi muito boa usando ele. Não tive problema nenhum. Logo que eu apliquei, inclusive eu fiz um vídeo sobre a primeira impressão que eu tive quando eu usei esse produto. Eu estava gravando para vocês quando chegou esse produto na minha casa e eu queria fazer uma primeira impressão com vocês. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês. Neste vídeo aqui, é o meu primeiro uso com o produto. Eu usei meio assim com o pé atrás, né? Porque afinal, né? A gente nunca sabe, nunca sabe. Então, por isso que eu estava meio assim. Logo na primeira aplicação, eu senti o efeito tensor que eu falei para vocês aqui. Então, eu senti ele fazendo o efeito tensor. Eu senti ele hidratar a minha pele sem pesar, ele não pesou e ele funcionou muito bem com todos os meus produtos. Todos os meus produtos. O primeiro hidratante não funcionava muito bem com a minha linha Tea Tree, da The Body Shop. Porque a minha pele é oleosa, com tendência acne e sensível. Então, o meu tônico não funcionou muito bem com os ingredientes do primeiro antioxidante. E esse produto aqui, eu não tive problema com nenhum produto. Nenhum produto que eu uso, nenhuma maquiagem deu reação. E, sério, a minha experiência foi ótima com esse produto. Ótima mesmo. Como eu falei para vocês, a marca promete um efeito mais firmador. Essa sensação de firmador depois do uso de 21 dias. Eu vou concordar com a marca, porque eu senti a minha pele muito mais firme depois do uso contínuo desse produto aqui. É meio estranho falar isso, porque assim, eu não tenho, eu tenho 24 anos, eu não tenho linhas finas ainda que me incomode. Eu tenho algumas, tipo, aqui assim, sabe? Eu sou uma pessoa que fica fazendo muito careta. Então, eu já tenho umas linhas finas aí. Mas, não é uma coisa que me incomode. Só que eu senti muito a minha pele mais firme. É meio estranho falar isso, mas eu juro para vocês que é uma sensação que, tipo, ela é mais firme. Eu não sei, tipo, ela não está mole, sabe? Ela não está caída, ela está firme. Ela também não tem cheiro, não tem fragrância. É uma das principais ideais da marca, né? Que é, porque fragrância é uma coisa que é colocada no produto. Mas, é uma das principais irritações que causam. Uma das causas principais de irritação para quem tem pele sensível são as fragrâncias. Então, a Salve não coloca fragrância nos produtos. E fragrância é diferente de cheiro, tá? O antioxidante hidratante tinha um cheiro, sim. Mas, assim, tinha vitamina C, tinha vários outros produtos que faziam ter cheiro. Porque os ingredientes tinham cheiros. Não era adicionado fragrância, porém o hidratante tinha cheiro. E esse aqui não tem cheiro de nada, gente. Tipo, nada. Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Então, eu acho que para quem se incomodou com o cheiro do hidratante antioxidante, não vai se incomodar com esse cheiro aqui, porque realmente não tem cheiro de nada. Uma das coisas que eu queria falar para vocês também é o efeito da hidratação prolongada, que eu expliquei quando eu falei dos ácidos hialurúnicos. É uma das coisas que eu mais notei mesmo, assim, quando eu usei esse produto. Por quê? Estamos em casa, né? Então, o que eu faço? Eu não uso maquiagem todo dia, porque estamos de quarentena. Mesmo que eu não tivesse, eu não uso muita maquiagem, assim, para sair no dia a dia. Então, eu passava esse hidratante, passava o meu protetor solar, porque sim, em prisão, você passava o protetor solar mesmo dentro de casa? Hum, ai, ai. Então, passava o hidratante, passava o meu protetor solar, e quando eu ia retirar o produto à noite, eu sentia ele na minha pele. Juro para vocês, eu sentia ele na minha pele. Quando eu lavava o rosto, eu sentia a mesma hidratação que eu senti quando eu apliquei. Parecia que eu estava reaplicando o produto quando eu estou tirando, porque você sente ele saindo da sua pele porque você está tirando ele. Mas você sente ele na sua pele quando você vai tirar à noite. É uma coisa bizarra, é uma hidratação muito prolongada mesmo. E quando eu falo essa hidratação prolongada é, durante o dia, você esquece que está com o produto. Esquece, você não sente que ele está com ele. É muito leve mesmo. Quando eu estou falando que é leve, o negócio é transparente, é uma água muito leve. Você não sente que está com ele. E você esquece que passou o hidratante, só que quando você vai tirar à noite, você lembra que está com o hidratante porque você sente ele na sua pele quando vai retirar. Então, esse efeito de hidratação prolongada é realmente prolongada. É uma coisa louca, assim. Eu amei esse efeito mesmo, porque eu gosto muito quando você sente que o produto ainda está no seu rosto. Que ele não sumiu, sabe? E por mais que você saiba que ele está no seu rosto, você não sente ele. É incrível, é incrível. Eu gostei muito deste efeito de hidratação prolongada sensacional. E agora vamos responder as perguntas. Chegou o momento das perguntas, gente. Chegou o momento das perguntas. Vamos responder. Eu vou ler as perguntas aqui, porque eu anotei todas as perguntas. Qual a diferença entre este hidratante e o hidratante antigo? Eu acho que esse é um dos principais tópicos que vocês querem saber. E que eu queria saber também qual era a diferença entre os dois hidratantes da sal. Ele vai basicamente hidratar muito a sua pele. E o antioxidante tem outras funções, além de hidratação. Ele vai hidratar a sua pele, porque ele tem ácido hialurônico e outros ingredientes que fazem hidratar. Mas ele também vai combater inchaço, vai controlar a oleosidade. Vai ajudar nas ações dos radicais livres. Vai diminuir as olheiras, desinchar as olheiras de cansaço. Então o antioxidante tem outras funções, além de hidratar. Esse aqui é basicamente hidratação. Hidratação. Quando eu falo basicamente hidratação, é porque dentro desse quesito, hidratação, vai ter outras consequências. Por quê? Quanto mais hidratada a sua pele, menos linhas finas vai ter. Quanto mais hidratada a sua pele, mais firme a sua pele vai ficar. Entende? A hidratação tem várias consequências, tá? Então, mas isso aqui é basicamente hidratação. E o antioxidante vai combater mais outras coisas. Inchaço, antioxidantes, radicais livres, enfim, outras funções, tá? Próxima pergunta. Pra que tipo de pele? Pra todo tipo de pele. Sinceramente, eu acho que esse é um dos hidratantes mais democráticos que eu já usei. Você vai... Ele vai hidratar a sua pele e você não vai sentir que tá com uma hidratação super pesada. Eu sei que tem muita gente que tem pele cica que gosta dessa sensação mais pesada. Que eu acho que ele vai atingir um número maior de pessoas. Porque a maioria dos brasileiros tem pele oleosa. Clima tropical, né gente? Então, esse é um hidratante muito potente. Porém, ele não vai pesar na sua pele. Então, é por isso que eu falo que é pra todos os tipos de pele. Não só tipos de pele, mas pra todas as idades também. Até pessoas que tem pele mais madura. E quando eu falo que pessoas que tem pele mais madura, eu quero dizer pessoas com mais idade, tá? Porque tem pessoas jovens que já tem muitas linhas finas. Então, pessoas com peles maduras, que peles que já tem mais linhas finas. Pessoas que torram no sol e não passam produtor solar, por exemplo. Esse produto é ótimo. Ele trata linhas finas? Sim. O cogumelo fulingue é responsável pela produção de colágeno, que vai ajudar a tratar as suas linhas finas. Como é a textura dele? E quando você passou, sentiu que a pele deu uma suavizada na oleosidade? Então, a textura dele é uma textura em gel. Ele é transparente. Ele é literalmente uma aguinha quando você passa. Quanto ao controle de oleosidade, ele não tem nenhum componente que vai ajudar a combater a oleosidade da sua pele. Ele não vai fazer a sua pele ficar oleosa, tá? Ele não vai fazer a sua pele ficar oleosa. Mas ele não vai combater a oleosidade. É diferente, são coisas diferentes. O hidratante antioxidante, o outro hidratante da salve, tem o niacenamida. Niacenamida ajuda a controlar a oleosidade da pele. Aquele sim vai ajudar no controle da oleosidade. Esse aqui, ele não vai deixar a sua pele mais oleosa. Mas ele não tem componentes que ajudam a controlar a sua oleosidade. É pra usar de dia ou de noite? Então, tanto faz. De verdade, você vai usar e vai sentir quando for o melhor momento pra você usar. Eu estou usando há um mês, de manhã e à noite. Gosto muito do produto pros dois dias. Inclusive, gosto muito de aplicar esse produto aqui antes de fazer a minha maquiagem. Eu acho que ele fica incrível. Esse é mais potente que o anterior? Em questão de hidratação, sim. Ele é mais potente que o antioxidante no quesito hidratação, tá? Porque esse aqui é um booster maior de hidratação. O antioxidante tem outras funções. Como faço pra usar os dois hidratantes da salve juntos? Pode usar os dois juntos? Sim, você pode usar os dois juntos. Um não depende do outro. Você pode usar os dois individualmente ou em conjunto. Aí você vai decidir o que é melhor pra você. Mas caso você tenha os dois e queira usar juntos, eu indico o seguinte. Se você quiser aproveitar mais esse efeito tensor da pele, tipo esse efeito mais puxadinho na sua pele, pra você utilizar, por exemplo, antes de fazer uma maquiagem, eu indico você usar o antioxidante antes e depois passar esse aqui por cima. Porque aí ele já vai dar aquele efeito tensor e você vai aproveitar mais esse efeito tensor momentâneo pra fazer sua maquiagem. Se você quiser aproveitar mais os benefícios, por exemplo, de desinchar o seu rosto ou coisa do tipo, usa o hidratante firmador e depois usa o hidratante antioxidante. Porque aí sim você vai ter mais benefícios com as propriedades do antioxidante, que vai desinchar o seu rosto, enfim. Depende muito do que você quer, tá? Mas você consegue usar os dois juntos e dá pra ir alternando o quanto você precisa. Ah, e ninguém me perguntou isso, mas eu lembrei agora e eu preciso falar. Os dois hidratantes da Salve podem ser usados nos olhos, tá? Então você pode usar eles ao redor dos olhos. Na verdade, pode e até deve. Porque, por exemplo, o antioxidante vai suavizar as suas olheiras e o hidratante firmador vai reduzir as linhas finas. Então ele pode ser usado na área dos olhos também, tá? É um produto multiuso, tanto esse quanto o hidratante antioxidante. Você pode usar na área dos olhos e no rosto. Os dois podem ser usados assim. Eu uso os dois hidratantes dessa forma. De manhã e à noite, na área dos olhos e no rosto todo. E no pescoço. Última pergunta. Qual comprar? Esse ou o antioxidante? Depende muito do que você quer. Sinceramente, depende muito do que você quer. Se você quer um hidratante com a função de hidratar a sua pele, eu indico esse aqui. Agora, você quer um produto que tem vários benefícios, que vai desinchar a sua pele, que vai tratar as manchas da sua pele, eu indico o antioxidante, tá? Esse aqui, ele vai ser democrático, porque ele vai com todos os produtos, ele funciona muito bem com todos os meus produtos, de skincare, de maquiagem. Funciona com todo tipo de pele, porque ele é muito levinho e muito hidratante. Isso realmente, infelizmente, eu acho que é uma resposta só sua. Porque você vai comparar os dois hidratantes e vai ver o que você precisa, o que sua pele precisa. Se sua pele tá uma pele cansada, que precisa desinchar, que tem muita olheira, que tem muita mancha, que precisa de um pouco mais de cuidado, de vitamina, eu indico o antioxidante. Se sua pele precisa de hidratação, eu indico esse aqui, tá? Resumindo, eu gostei muito do produto, que funcionou muito bem na minha pele, e eu não tive nenhum tipo de problema com ele. Eu fui comparar, mais ou menos, com outros produtos de outras marcas, que tem a mesma função, que inclusive tem alguns dos ingredientes, tipo de ácido hialurônico, pantenol. Fui comparar os preços, e R$99,90 é um preço muito justo. Eu sei que não é todo mundo que pode gastar com isso, e não é um dos mais acessíveis, mas dentro deste nicho de produtos para hidratação, com ácido hialurônico, com pantenol, esse é o mais em conta. De todos que eu já usei, e que eu conheço, e que eu comparei preços, esse é o mais em conta. Preço pro que oferece. De verdade, eu gostei muito desse produto, eu achei que vale sim o preço. É um preço justo, e que vale a pena, na minha opinião, se você estiver procurando um produto assim, eu acho que vale muito a pena mesmo. E é isso, gente. Eu sei que foi longo o vídeo, mas eu queria responder todas as dúvidas que vocês tiveram. Caso tenha ficado alguma dúvida, me deixa aqui embaixo nos comentários, eu acho que eu respondi tudo, mas se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim, que eu vou responder, tá bom? Me deixa aqui embaixo nos comentários também, qual foi a sua experiência com esse produto aqui, para a gente trocar algumas informações, e saber se funcionou para você, tão bem quanto funcionou para mim, e se não funcionou também, comenta aqui embaixo para mim, para a gente ter as opções para outras pessoas usarem também. Tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece o joinha, por favor, se inscreve no canal, que tem sempre um vídeo novo por aqui, e obrigada por ter assistido, um beijo, tchau! 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 Tchau!